Mais de 20 anos juntos e uma história de amor e companheirismo. Assim foi a relação de Dona Elisinete e Seu José até o Natal de 2016. Daquele 25 de dezembro em diante, permaneceu o sentimento. Mas os dois nunca mais se viram. Isso porque Seu José desapareceu pouco antes de um passeio em família, durante uma viagem a São Desidério, na Bahia. Antes de nós irmos, ele achou de bem e ia avisar um amigo dele que nós íamos fazer esse passeio. E ele indo, ele foi para um lado e voltou pelo outro. Lá na casa minha tinha as câmeras, via direitinho ele passando, olhando para o outro lado. Dona Elisinete conta que o marido já dava sinais de confusões mentais antes mesmo da viagem. E ela acredita que ele tenha se esquecido de absolutamente tudo. Segundo Elisinete, logo que Seu José desapareceu, começaram as buscas. Foi na mesma hora. Meu filho teve aquele negócio assim, ele sentiu alguma coisa, que ele já foi logo procurando. Aí nós subimos rua, descendo rua, foi em abrigo, foi no hospital, foi em tudo que era lugar que podia ali naquele momento. E andamos, 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 até quarto final da tarde. Uma semana nessa luta. Foi gente aqui de Brasília, para ajudar, foi meu gênio, foi daqui, pegou o carro e foi para lá. E nós tínhamos ido no carro com ele. E o carro que eu tinha deixado, ele foi no carro junto. E aí pronto, procurando a semana todinha. Já são mais de dois anos de sofrimento e angústia pelo desaparecimento e sem qualquer notícia do marido. Tem noite que eu acordo, choro, choro. Eu, às vezes, acordava à noite, sentia aquela pessoa me pegando, era ele me cobrindo. Ele tinha cuidados comigo, cuidados que eu nunca tive de ninguém. Tenho amor de filho, mas não é a mesma coisa. Tristeza vivida por milhares de parentes de desaparecidos no Brasil inteiro. Sentimento compartilhado por uma mulher em Minas Gerais que também nunca soube o que aconteceu com o marido. Mas cinco anos depois, conseguiu a declaração de morte presumida. Ela entrou com uma ação na Justiça Federal para garantir o direito à pensão pelo óbito do companheiro. Já em primeira instância, teve o pedido atendido. O INSS recorreu, alegou que o instituidor da pensão não era segurado da Previdência Social. O caso foi parar na primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas e a sentença foi mantida. O relator, juiz federal Rodrigo Rigamonte, ressaltou que ficou claro o óbito presumido do homem e a qualidade de segurado se comprovou com o recebimento de auxílio-doença, poucos dias antes do desaparecimento. Este advogado explica o que diz a lei com relação à morte presumida. A morte presumida é regulada pelo Código Civil, principalmente, tratando ali no artigo 6º e 7º que em caso de acidente notório ou de uma situação de risco de vida que aquela pessoa estava envolvida e dali ela desapareceu, pode ser decretada a morte presumida. Ou em situação de guerra ou de campanha em nome do país, em que essa pessoa também tenha desaparecido desde que dure mais de dois anos essa situação. O advogado orienta também sobre como proceder em casos parecidos. Inicialmente tem sempre que ser registrado um boletim de ocorrência, declarando o desaparecimento de pessoa. Esse boletim de ocorrência vai gerar uma investigação, onde serão apuradas as causas, se ele corria risco, se ele não corria. E para a decretação em si é necessário ingresso de uma ação judicial, onde avaliado, o juiz analisando todas as causas possíveis de desaparecimento e a provável morte, pode decretar ou não a morte presumida daquele cidadão.